São João das Comidas Gigantes Hoje a receita é de um bolo pé de moleque, gente. Esse bolo tão tradicional aqui da nossa região. Agora eu já adianto, esse tem um toque especial. Ele é diferente. Quem vai ensinar pra gente é o chefe Candinho. Candinho, essa receita aqui foge um pouquinho do convencional. Isso, isso. Eu quis modificar só um pouquinho, né? Tornando não menos saboroso do que o nosso tradicional. E vocês vão verificar no resultado final. Espero que goste. Vai ficar gostosa. Esse bolo pé de moleque é um bolo pé de moleque gourmet by chefe Cândido. E vocês vão ver o que vocês vão precisar agora aí. Confere. Para o bolo vocês vão precisar de Meia xícara de café Uma colher de sobremesa rasa de sal. Uma xícara de chá de açúcar mascavo. Uma xícara de chá de açúcar cristal. Dois ovos. 125 gramas de castanha de caju triturada. Meia colher de café de cravo em pó. Uma colher de sobremesa de erva doce em pó. E 100 gramas de castanha de caju inteira para decorar. Tá tudo separadinho aqui. Então vamos começar esse bolo que não precisa de batedeira. Não. Nem batedeira, nem electrificador. É só um bolzinho, uma tigela e... E mexer. Braço. Então simbora. Tu começa por onde? Vamos lá. A gente vai derreter a manteiga junto com o café. Ah, tá. Manteiga, café... Tem que ter café. Deixa eu pôr aqui. E só até a manteiga... Vem aqui, por favor. Obrigado. Só até a manteiga derreter. Esse especial, eu acho que ele deve ficar muito saboroso, porque ele leva carcó, gente. E o que é que não faz com o café que não fica gostoso? E ainda mais, Cânio. Se for o verde aí, é melhor ainda, né? Acho que com certeza. Gente, eu adoro esse aqui, o creme. Essa é massa de mandioca, né? Isso. Lá em Alagoas, a gente conhece ela por maçafuba. Isso mesmo, é outro nomezinho. Minha avó faz um bolo de maçafuba que, meu Deus do céu, é bom demais. As castanhas trituradas? Sim, as castanhas trituradas. O mascavo. Certo. O sal. O sal. O açúcar cristal. O açúcar cristal. O mascavo. O mascavo. Ele dá um sabor amendoado, ele dá uma corzinha. É o que vai dar a cor também, né? Isso. A gente mistura bem. Misturamos o seco, certo? Certo. E agora a gente vai entrar com o leite de coco. Certo. E os dois ovos. Deixa eu só puxar pra cá. Certo. O suzuki recomendo, que aí já facilita a tua água daqui na banca, né? Isso. Mistura bem. Aqui, ó. A metade. Mas culinária é isso, né? É terapia, né? A gente faz a calma e o melhor é o resultado. Quando a gente mostrar esse bolo aqui, pé de moleque, nossa senhora, todo mundo vai dizer Ai, que bolo lindo e o melhor, delicioso. Tenho certeza que você vai ouvir isso aí na sua casa quando você fizer esse bolo pé de moleque, viu? E agora a gente vai entrar com as especiarias. Você fez um mix, então, aí? Isso. Eu particularmente gosto muito de erva doce. Bom, eu também. Fica muito bom. E cravo e canela nem se fala. Nossa senhora. É bom demais. Pronto, Marcela. Agora vai o café e a manteiga pra gente finalizar. Dá aquele gostinho a mais com o café. Tô curiosa pra provar esse bolo. Eu nunca provei um bolo pé de moleque com o café também na receita. Só tomava o café comendo bolo pé de moleque. Agora vai tudo junto. Agora vai tudo junto. Prontinho. Agora a gente vai levar pra forma. Certo. Que já tá previamente untada. Aqui eu utilizei um desmoldante. No caso da condição da forma fica mais fácil de tirar. Mas você pode usar qualquer forma que tenha na sua casa. Passando com um pincelzinho ou até com papel toalha, manteiga e trigo. Certo. Tira o excesso e coloca a massa do bolo. Muito bem. É um bolo grande, né? Que dá pra toda a família. Com certeza. Vai fazer o maior sucesso agora nas festas juninas. Quando você chegar com esse bolo pé de moleque aí na versão candinha. Amassando aqui na forma. Vou colocar no forno. Enquanto isso eu vou te mostrar como é que faz a cobertura do bolo. Muito bem. Então forno e vamos fazer a cobertura de castanhas. Hum, que bom. Pronto. Então enquanto o bolo tá lá assando. A gente vai fazer um pralinê de castanhas. Tecnicamente falando. Mas nada mais é do que aquela caldinha que fica em cima do bolo. Não é isso? Isso. É um crocantezinho, né? Podendo assim dizer, né? Um crocante de castanhas pode ser amendoim, nozes, amêndoas. Um mix também, né? Um mix também. O que você tiver em casa. Fica bem legal. Então simbora. Quando eu falei que esse bolo era diferente, ó. Tá aí. Vamos lá. Que a gente vai fazer um caramelo simples, certo? Como se fosse fazer pra um pudim. A gente vai deixar. Tem que ficar de olho sempre, pro açúcar não queimar. Pra não queimar, né? Quando a gente vai fazer, no caso, o caramelo, a gente esquece um pouquinho o açúcar aí? Ou é bacana ficar mexendo? Nesse caso aqui, que não vai água, a gente pode mexer. Se tivesse com água, a gente não poderia mexer. Porque senão cristaliza. Entendi. Aí só o açúcar pode mexer sem problema nenhum. Certo. Mas o ideal é mexer, então, quando ele já tá começando a derreter. Isso. Tá vendo? Você já tá vendo aqui, ó. Ele já tá mudando de cor. Uhum. Ó. Tá vendo? Já tá. Bom é deixar na corzinha amba, que é aquele caramelozinho claro. Porque sempre vai, mesmo desligado depois, ele vai escurecer mais um pouquinho. Sim. E sempre bom utilizar um açúcar de boa qualidade, cristal de preferência, bem branquinho, que ele chega no tom e você consegue visualizar direito. Se fizer com o açúcar mascar, vai ficar bem escurinho. Ou com o demerara, ele fica escurinho, mas fica gostoso também, ou o ideal seria só esse açúcar branquinho mesmo? Vai muito de gosto. Eu gosto muito também do demerara e do mascar, mas deixa um gostinho mais marcante do que esse. Ó, tá vendo? Eu já deliguei o fogo. Já tá no ponto, então? Já tá no ponto. A gente vem aqui com as castanhas, ó, coloca, misturou, e agora a gente vai colocar, eu trouxe um tapete de silicone, mas caso você não tenha, você pode colocar na sua bancada. É só colocar óleo ou manteiga, espalhar bem e jogar essa misturinha ou num papel manteiga. Numa forma com papel manteiga, né? Isso. Ó. Pronto, e a gente vai deixar esfriar. Quando esfriar, vai endurecer. Esfriou, vai endurecer, a gente quebra. Que bolo é esse? Que coisa linda! Ó, o Praliné, candinho quebrou, colocou aqui em cima pra finalizar e agora chegou a melhor hora, que é provar pra ver se esse bolo pede um leque tá aprovado, né? Posso, com certeza. Nossa senhora, só lembrando que ele tem café. É, não amassa, gente. Hum, deve tá top. Deixa eu fazer alguma coisa. Mano, ó. Senhor! Olha pra isso, ó. Uma nova versão do bolo pé de moleque. Vamos provar. Gente, que delícia, candinho. Perfeito, maravilhoso. Não é tão doce, tá? Vocês veem que tem muito açúcar na massa, mas ele não é tão doce. E ó, com um cafézinho ouro verde, combinação perfeita. Candinho, tu arrasou. Muito obrigado. Façam, se perdeu a receita, não se preocupe. Aponte aí a câmera do seu celular pra esse QR Code, tá aparecendo? Aí no cantinho da tela, que você já vai, ó, direto pra receita. Faz e me conta se ficou bom. Obrigada, candinho. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. São João das Comidas Gigantes. Oferecimento. Ouro verde, grão verde, sabor, aroma e você.